Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa incomum Deixando escapar o segredo E eu não sei em que horas dizer Me dá um medo, que medo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder, ser engano Eu preciso dizer que eu te amo E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder, ser engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Lembrando em cada risco teu Qualquer bandeira Eu já não sei se eu tô misturando 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 Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa incomum E eu já não sei se eu tô misturando Eu já não sei se eu tô misturando E a minha quinta coisa Engano Eu preciso dizer que eu te amo tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você vem chorar dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder, se engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto E eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Lembrando em cada riso teu qualquer maneira Ah, fechando e abrindo a geladeira A noite inteira